Música Hello Crazy People, eu sou Geraldo Atherton, canal Aeromotocar e você vem comigo nesse bate-papo. Hoje eu vou falar sobre a nossa bandeira, porque hoje é dia 19 de novembro, é o dia da bandeira. Bom pessoal, o dia da bandeira ele é comemorado anualmente no dia 19 de novembro. A nossa bandeira, a atual bandeira, ela foi criada logo após a proclamação da nossa república que foi em 1889, 15 de novembro. Eu acho interessante essa nossa bandeira, porque nos anos 70, 80, em pleno regime militar, mas nós éramos ensinados, né? Nós tínhamos que fazer desfiles, quando o presidente vinha em Belo Horizonte, as escolas levavam os alunos, você era obrigado a ficar balançando a bandeirinha ali na Avenida Afonso Pena, enquanto o presidente passava e nem olhava pra sua cara, mas passava. Era tudo muito imposto, mas acabava criando aquela sensação de patriotismo, que eu juro, hoje eu falo mesmo, eu não tenho essa sensação. A bandeira, ela tinha que ser hasteada às seis da manhã e depois tinha que descer, eu não sei o descenso dela, às 18 horas. Você não podia ficar com a bandeira brasileira hasteada durante a noite, tinha isso. Eu não sei se existe, mas eu acho que isso se perdeu, não tem. Você não podia vestir, por exemplo, uma camisa com a bandeira brasileira. Lá por volta de 1980, 81, em uma praia do Rio, eu me lembro de ter visto uma reportagem assim, uma moça usou a calcinha do biquíni que era a bandeira brasileira, aquilo foi um escândalo. Teve um general que ficou louco com isso. Como que usa a bandeira do meu país numa bunda, bonita por sinal, mas uma bunda, né? Não podia. Hoje parece que não tem mais essas restrições. Também tinha algumas leiras que eram o maior barato. Dizem que você estava em alguma manifestação, algum problema qualquer e a polícia vinha te bater, você se enrolava na bandeira brasileira e a polícia não podia bater. Ou então, por exemplo, a polícia vinha te pegar, você começava a cantar o hino, o hino nacional brasileiro, a polícia tinha que parar e você também, em respeito. Ouviram do Ipiranga. Tudo lenda, gente. Você cantava o hino e a polícia te descia o cacete. Você enrolava na bandeira, você apanhava do mesmo jeito. Era só lenda, né? Era só lenda. Isso não existia. Eu achava muito bonita a bandeira brasileira. Eu digo achava porque hoje eu tenho uma certa até aversão. Eu não consigo gostar. Bonita, bonita, eu nunca achei. Eu não gosto da combinação verde e amarelo, sinceramente. Hoje eu estou de verde em homenagem à bandeira. De qualquer forma, eu tenho o meu respeito. Mas hoje, ao invés de admiração pelo que anda ocorrendo nesse novo governo, por exemplo, eu sinto uma certa repulsa. Parece que os boçais, os fascistas se apoderaram. A bandeira brasileira é nossa. Então, quando eu vejo alguém com a camisa verde e amarela da seleção, da CBF, que não é do Brasil, é da seleção, ou empunhando a bandeira brasileira, infelizmente eu penso que é um mané, é um chato. Infelizmente acontece isso. E não é, cara. A nossa bandeira é a nossa bandeira. Ela não é só da direita. A nossa bandeira também é da esquerda, de centro, do meio. A bandeira é do brasileiro. Então, a nossa bandeira tem aquelas estrelas que representam a constelação do céu no dia da independência ou da proclamação da república, eu não sei. Cada estrela, ela representa um estado brasileiro e por aí afora. Ok? Essa é a nossa bandeira. Então, toda a minha homenagem à bandeira do Brasil, gostando ou não, o meu aplauso a essa bandeira, que é um dos nossos símbolos mais importantes. E onde quer que você vá, gostando ou não, no exterior, quando você vê uma bandeira brasileira, como eu vi em Miami, eu vi em Cancun, isso te dá um certo orgulho. Apesar da vergonha que eu sinto hoje, às vezes, de ser até brasileiro, mas essas coisas vão passar. E aí, quando você está fora do Brasil, você vê isso, você sente aquele orgulho. Parabéns à nossa bandeira brasileira e toda a minha homenagem. Viva o dia da nossa bandeira. Tenho aqui o Very Much. Fui. Eu sei o famoso retratas, este céu de puríssimo azul. A verdura sem par destas matas, o esplendor do cruzeiro do sul.